Ajuda-nos, Senhor, a viver a Quaresma que agora começa como um tempo favorável, como uma chamada a renascer. Ajuda-nos a olhar a Quaresma como uma primavera interior que desencadeia em nós uma verdadeira revitalização e rompe o oceano gelado que tantas vezes é a nossa vida. Ajuda-nos a recordar que um orante não é apenas uma árvore de palavras, mas é também uma árvore de gestos. Que este tempo que principia nos reaproxime de Ti, Senhor. Que Te busquemos com o desejo dos peregrinos, com a urgência dos sedentos, com a humildade dos mendigos. Que solteremos o Teu nome no silêncio, sentindo que o Teu nome acende dentro da nossa noite uma luz. Que a oração seja o fio discreto que liga todas as coisas e lhes revela o sentido. Que o jejum, voluntariamente assumido, constitua para nós uma escola de esvaziamento de si, para que possamos escutar e acolher aquela plenitude que vem de Ti, Senhor. Que na renúncia e na privação, nos abramos à arte do dom, ao artesanato da paz. Ensina-nos a repartir com os necessitados o nosso tempo, a nossa humanidade, os nossos bens, recordando-nos que devemos distribuir gratuitamente o que gratuitamente recebemos. Que esta Quaresma, Senhor, nos torne sensíveis à lição de Jesus, assumindo a audácia e a alegria de uma vida vivida segundo o seu estilo. de Deus, o amor, à tendência e a alegria de uma vida de Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL